E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês e chegou o dia de fazer o vídeo do meu carro novo, que tá aqui atrás. E aqui eles estão perguntando, Anderson, cadê o Lincoln, Anderson? Que tu não fizesse o vídeo do Lincoln. Bem, o Lincoln não está mais no meio de nós. O Lincoln não está mais no meio de nós. Mas, acalma, acalma, gente. Eu não deixei de gravar pra vocês. O Lincoln eu dei na troca por esse carro aqui. Foi uma parte da entrada, foi o Lincoln. Então, eu fiz um vídeo no dia que fui entregar o Lincoln pra pegar esse. Então, se vocês querem conhecer o Lincoln, eu vou mostrar aqui pra vocês agora um vídeo que eu fiz antes de entregar ele. Depois vocês conhecem esse carro novo que eu peguei, tá bom? Então vamos lá. Poxa, Anderson, sacanagem de fazer o vídeo dele bem no dia de chuva. É verdade. Galera, desculpa mesmo, era pra eu ter gravado já um vídeo bem completo sobre esse carro pra vocês anteriormente. Só que eu tô indo lá trocar de carro agora. Então, eu peço mil desculpas a vocês de não ter feito um vídeo bem completo dele. Mas vocês vão ver nesse vídeo aqui informações sobre esse carro. Vou dar uma voltinha aqui ao redor dele pra vocês verem rapidinho, ó. Tá aí o Lincoln, uma maquinaça. Tá aqui o carrito. Vocês queriam tanto ver. Estou indo agora lá entregar esse que eu tô trocando. E olha, sinceramente, um dos melhores carros que eu já tive. E pretendo ter outro Lincoln. Só que o Continental na próxima agora. Vamos ver. Nos próximos dias eu faço vídeo pra vocês aí do que eu tô pegando agora. Aí, fotinho da família. Ai, ai. Gosto muito desse carro. Muito, muito mesmo. Deixa eu fechar aqui um negocinho e mostrar pra vocês rapidinho. Ó, o sistema dele aqui é tudo fechado. Transmissão dele. Você troca de marcha. Aqui, volume. É assim, ó. Ela tá vendo que eu ponho o meu dedo lá, ó. Aliando eu aumento e baixo o volume. Aqui o controlador é condicionado. Mas eu geralmente deixo aqui no automático. Então o carro é excelente. Carro que eu gosto muito. Vou sentir falta. Tá me doendo aqui. Tamo aí, ó. Família. Então tá aqui, galera. Depois de vocês terem conhecido o Lincoln, depois de um tempão, tá na hora de conhecer o Honda Clare... Vou falar bem no português. Honda Clarity. O Honda Clarity. Como é falado aqui. Tá bom? Então, galera. Esse aqui é um carro híbrido e elétrico. Você pode dirigir ele com gasolina ou somente no elétrico, caso você queira. Então é um carro muito econômico mesmo. Vou dar volta primeiro aqui ao redor dele pra vocês conhecerem um pouco mais o carro. Pra quem não conhece ainda, provavelmente você não conhece. Esse é um carro que é maior do que o Honda Civic. E ele é pouca coisa maior do que o Honda Accord. Então ele é um carro que tem um espaço bem legal, como vocês podem ver aí. Pelo vídeo talvez não dê pra perceber o tamanho dele, mas é um carro que tem um espaço bem bom mesmo. E ele vem de fábrica com essa seguinte roda aqui, ó. Roda 18. Tamanho 235, 45 e 18. De liga leve. Ele é todo pensado nessa questão de aerodinâmica, consumo e tudo mais. Então por isso eles usam esses trequinhos aqui, ó. Pra que direcione o vento e passe por um local aqui, sei lá. Eu acho que encaixa aqui. Sei lá. É tudo estrategicamente colocado pra que o vento circule melhor no ar e dê uma menor resistência. Reduzindo o impacto do vento com o carro e fazendo o carro economizar mais. Aqui, ó. O vento entra por aqui, sai por ali, ó. Continua na rotação da roda, encaixa. Aqui também tem uma entradinha lateral, ó. Ele é todo pensado nessa questão de economia. Passa ar aqui, o ar sai aqui, pega na roda. Sei lá, é frescura, entenderam? Então roda 18. Roda 18. Questão de consumo, galera. Vou comentar com vocês aqui, vocês vão pirar. Seguinte, ele faz, se for usar no modo híbrido, ele faz em torno de 50, 55 milhas. Mas podendo chegar até 110 milhas por galão. Então é um carro muito econômico. E a melhor coisa é a questão da potência. Embora seja um carro híbrido e elétrico, ele tem uma potência muito legal. Ele tem dois motores, sendo um 1.5. E o outro motor é um motor elétrico. Trabalhando junto, ele dá potência total de 212 cavalos. Pra você ter uma noção, o Honda Civic, por exemplo, é 160, se não me engano. 140 e poucos, 150 e poucos. Que é a potência em cavalos do Honda Civic. E o do Honda Accord é 186. Esse aqui é 212. Então é um carro com mais potência do que outros carros que vocês já conhecem. E o melhor é o consumo, né? Então aqui, ó. O tamanho dele, a parte traseira. Ele tem um porta-malas bem grande mesmo. Essa versão do que eu comprei é o Touring. Que é o mais completo. Plug-in Hybrid. E tem esse carro aqui pra vender na versão totalmente elétrico. Sem gasolina nenhuma. Lá na Califórnia. Se eu não me engano, eles têm essa versão lá. E eu não sei dizer pra vocês o valor que custa esse carro na Califórnia. Totalmente elétrico. Mas enfim, o carro é excelente mesmo na questão de consumo, gente. E o visual dele é esse aqui, ó. Como vocês estão vendo aí. E agora eu vou mostrar ele por dentro pra vocês. Pra que conheçam. E quero saber de vocês o que vocês estão achando, tá? Questão de consumo mesmo não se fala. Ah, falando em questão de tecnologia. Talvez outro dia eu faça um vídeo mais completo pra vocês. Falando do kit tecnológico dele. Ele tem muita coisa. Desculpa o vento aí, galera. Ele tem um sensor atrás desse símbolo aqui da Honda. Onde dá essas coisas de proximidade e tudo mais. Deixa eu ver aqui pro outro lado aqui, ó. Deixa eu fazer um vídeo mais completo pra vocês. Aqui é outro sensor. É tipo uma câmera. Tão vendo ali? É tipo uma camerazinha e tal. Que mede a distância do carro da frente. Ele tem alto auto-brake, como se diz, né? Que é o freio automático. Ele tem uma side camera aqui, ó. Câmera lateral. E agora ali pra dentro do carro. Vamos ali dar uma olhadinha. Galera, aí de jaqueta. Já esfriou legal, né? Agora já que na parte interna do carro. Vamos conhecer aqui. Não deem bola que ele não tá muito limpo, tá bom? Mas vamos ali. Ele já não é um carro tão popular assim, vamos se dizer. Então eles já mandam ele com qualidade dele de material muito melhor. Olha só aqui os acabamentos. Isso aqui é costura mesmo com linha, tá? Couro. Aqui é um material que eu esqueço sempre o nome, gente. Vocês já comentaram aqui no canal. Deixa eu tentar tirar esse brilho que tá pegando forte aqui na tela. Aí, ó. Isso aqui é um material que eu esqueci o nome que vocês já comentaram. Não é camurça. Tem gente que fala que é camurça, mas não é camurça. Eu já mostrei esse mesmo material aqui sendo utilizado em Ferraris e outros carros assim. Eu acho que de carro com esse custo, talvez ele seja o único que esteja utilizando desse material. Soft touch aqui. Isso aqui é plástico, tá? Plástico. Duas memórias pra banco. O banco dele também aqui, ó. O controle é todo nos botões. O tapete tá sujo. Eu tenho que limpar esse tapete hoje. Urgente. Esse aqui é meu trequinho de segurar meu celular. Ó, ele segue nesse mesmo acabamento aqui, ó. De tecido. De tecido não. Esse material ali. Galera que conhece, comenta aí. Aqui em cima tem mais esse detalhe amadeirado. Mais costura. Costura real aqui em cima, ó. E o painel dele eu vou mostrar pra vocês ligado aqui na sequência, tá? E olha só que bonito é o dash dele. Tem um espação grande aqui, ó. Bem diferente. Ih, dentro do carro já tá calor. Deixa eu dar um pause pra tirar essa jaqueta. Pronto. Jaqueta é tirada. Já tá aqui do ladinho. Continuando mostrando aqui pra vocês. Ele segue nesse mesmo material aqui em cima. Pra você poder ver aqui o acabamento, ó. Muito bom mesmo. Show de bola. Agora, dá uma olhada aqui nesse parte aqui de baixo. Painel de transmissão seria esse aqui? Ó. Que é o drive. Que é como se fosse a primeira... Gata marcha, não vamos dizer assim. Ré, que é o reverse. O parking. Que tem pessoas aqui que falam no português parado. E esse aqui é o neutro. Função esporte. Onde ele joga a potência dos dois motores ao máximo. Trabalhando junto. Modo econômico. E outro dia eu faço outro vídeo. Provavelmente explicando mais detalhadamente pra vocês a questão de consumo dele. Como funciona e tudo mais. Esse modo HV aqui. Que ele trabalha no modo híbrido. Você pode manter ele pressionado. O carro vai carregar por si próprio. Ou você também carrega ele na tomada. Conectando aqui, ó. Naquele traículo do lado. Entendeu? Conectando na tomada mesmo. E carrega o carro. Eu vou ligar pra que vocês vejam o painel. Eu sei que vocês gostam muito de ver isso. Então tá. Botãozinho de start aqui do lado. Eu vou tá pressionando pra vocês verem o painel. Que vocês gostam. Que tá sujinho. Aí. Tá avisando que eu tô com a minha porta aberta. Normal. Aqui vocês podem ver, ó. Tem duas partes. Onde fala da questão de combustível. Aquela ali, ó. É a minha autonomia da bateria. E o do outro lado ali. É de combustível. Gasolina. Certo? Tá dizendo que eu tô sem cinto de segurança. Então é umas bobicinhas mais. Tá falando que tá conectado no meu bluetooth. Aqui tem várias funções. Posso tá controlando tudo aqui, ó. Esse. Como se fosse um tablet isso aqui. É o dash dele. Eu não sei como é que se fala isso aqui. A tela dele. A tela dele tem o sistema operacional Android. Então você pode instalar alguns aplicativos. Aqui, ó. Eu tenho a informação de quantas milhas eu posso fazer ainda no meu motor elétrico. Na bateria que eu tenho elétrica. E quantas eu posso fazer na gasolina. Como eu falei. Um pouquinho aqui no brilho da tela. Aqui são os controles. Tem a função aqui, ó. Do Honda Link. Onde eu posso ver previsão do tempo. Essas frescuradoras todas aqui, ó. Cidade de Riviera. Temperatura que tá agora. Que é o dos próximos dias. Então o kit tecnológico dele é excelente mesmo, gente. Kit tecnológico dele é excelente mesmo. Ar digital. Que faz várias configurações. Tem uma frescurada toda, gente. Calculadora. Bem. Você instala o que você quiser. É claro que não são todos os aplicativos que são liberados pra você instalar no seu carro. Mas enfim. O carro é uma delícia. Tem aqui, ó. Coisa de câmbio. Que você pode trocar de marcha aqui. Os bancos dele, couro, com costura. Todo em qualidade muito boa. Tem a minha jaqueta aqui, atrapalhando. Aquecimento dos bancos. Motorista. Carona. Que é o porta-treco. Onde guarda as bobiçada. E eu vou aqui no banco de trás pra vocês verem como ele tem espaço, gente. Eu gostei muito da questão de espaço dele. Uma coisa que eu não gostei foi de não ter opcional pra teto solar. Eu achei isso muito louco. Eu adoro teto solar. Então não teve opção de teto solar. Vou mostrar aqui pra vocês a parte traseira dele. Vamos ler. Beleza. Vindo aqui pro banco traseiro. Ai. Sentei. E olha só o espaço. Lembrando que eu tenho 1,72m. Não sou altão. Mas aí. Você pode ver quanto eu tenho de espaço aqui nas minhas pernas. Aqui eu botei um tab para as crianças utilizarem e tudo mais. Um tabletzinho. Posso estar lá estracalhada pra eles. Eles ficam assistindo desenho. Conectado no Wi-Fi. De boa. Tirando foto ali com a camerazinha. Aqui atrás. Não poderia deixar de ser no mesmo padrão da frente, né? Soft touch. Aquele mesmo tecido ali, ó. Nossa. Isso brilha aqui na tela. É fogo, né? É verdade. O mesmo tecido. Ó. O alto-falante, né? Desculpa esse brilha batendo na tela, tá gente? Aqui atrás também. Também tem a saídinha. Pra você ligar alguma coisa. Botar carregar. Saída de ar-condicionado aqui, ó. Você pode direcionar. Abrir. Fechar. Esse bolsinho aqui é pra você botar o seu celular. Aqui os bancos traseiros também. Mesmo acabamento dos dianteiros. Com costura. Couro e tal. Aqui você pode ver a parte de trás ali, ó. Ele tem câmera traseira também. Mas eles fizeram isso aqui pra poder visualizar um pouco melhor. A parte traseira lá, ó. Tão vendo? Ah, e algo que eu acho muito legal é esse aqui, gente, ó. Esse aqui é o, vamos dizer assim, o piloto automático dele, que é muito mais estregente do que os modelos passados dos carros, né? Ele tem o controle de distância do carro dianteiro. Se tem um carro lá na frente, ele vai controlar a distância pra que a gente mantenha uma velocidade constante, que eu vou limitar a ele a estar nessa velocidade. Se o mandalo ficar 65 milhas por hora, ele vai tentar se manter a 65 milhas por hora. A não ser que apareça um carro lá na frente freando. Ele vai controlar a distância, tentando manter essa velocidade. E esse aqui, ó. Ele vai manter o carro também nas faixas. Por exemplo, eu posso tirar a mão do volante e ele vai se direcionar pra onde eu tô pedindo pra que ele vá. Então, muitas vezes eu tiro a mão, tiro os pés do acelerador e ele dirige por si próprio. Então, muito top isso. Não esqueça, se quiser um vídeo mais detalhado na questão da tecnologia desse carro, eu faço um vídeo pra vocês e somente vocês comentarem. Seguinte, aqui do lado tem o botão da câmera. Câmera lateral. Eu já tô aqui na garagem de casa. Então, vocês vão ver que eu tô num local diferente, a iluminação tá diferente e tudo mais. Mas quando eu pressionar esse botão aqui, ó. Posso dar pisca pra lateral, direita. Ele vai ativar a minha câmera lateral, certo? Ou eu simplesmente pressiono aqui, ó. Pressionei. Ele também ativa minha câmera lateral. Então, o carro tem um excelente acabamento aqui. A iluminação é muito gostoso mesmo. Mas agora, Anderson, quanto que custa esse carro? Vamos ali fora pra gente conversar sobre isso. Então, pessoal. O preço dele, tabela da versão Touring, que é esse aqui que eu tenho, que é o completo, custa, no preço da tabela, 36.900 dólares. Porém, você pode colocar alguns opcionais, como eu coloquei, iluminação diferenciada, tem umas roubicinhas a mais ali. E aumenta um pouquinho o preço. Se eu não me engano, o preço desse aqui meu em contrato ficou 39.600 dólares. Porém, por ser um carro elétrico, tem algumas vantagens aqui no estado de Massachusetts, que é o quê, por exemplo? Eu tenho um rebate do estado, que eles chamam de rebate, que eu não sei como é que se fala isso em português. É abatimento, eu acho que é isso. Não, não é abatimento. É 2.500 dólares, ele me mandou um cheque de 2.500 dólares, como se fosse uma gratificação pra você ter um carro elétrico. E mais 7.500 dólares de deduction, que é a dedução, agora sim, abatimento no imposto de renda meu. Então, 7.500 de abatimento. O que vocês acharam do carro? Show de bola, né? E tem pessoas dizendo, Anderson, mas com 39.000, tu pode comprar um carro muito mais louco. 39.000 é o preço de dois Honda Civic, pra você ter uma noção. É mais caro do que o Honda Type R, que é aquele modo carro esporte da Honda. Porém, esse é um carro muito econômico, que vai estar me fazendo muita diferença na questão de consumo e tudo, ainda mais de ter essa vantagem de reduzir o meu imposto de renda. E também eu tô crescendo o meu crédito, porque o próximo ano, o nosso próximo investimento é a nossa casa, graças a Deus. Então, tem que crescer o crédito agora, a melhor forma de crescer o crédito é dessa forma, tendo um investimento num banco que vale a pena, e daí o retorno. Por exemplo, a Honda, dá um retorno bem bom na questão do crédito. Ah, galera, só não esquecendo, eu já tava esquecendo de comentar isso com vocês, tá tendo sorteio de um iPhone X, tá aqui embaixo as informações pra vocês na descrição desse vídeo. E aguardem que nos próximos dias vocês vão saber como fazer dinheiro com essa mudança que tá tendo agora no Brasil, como conseguir ter trabalho, vamos dizer assim, aqui nos Estados Unidos, como fazer renda aqui nos Estados Unidos, mesmo vivendo no Brasil. Tá bom, gente? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, comentando. Algo que eu não gostei, que algumas pessoas vão comentar, é isso aqui, ó. Essa abinha traseira aqui, eu achei que não gostei, tá? Sei que sei dessa forma, acho que poderia ser normal, só que eles falaram que tem um motivo pra isso. O motivo é por causa da questão aerodinâmica, essa bobiçada toda. E essa marquinha aqui, ó, foi uma mulher que encostou no meu carro esses dias atrás, que trabalha lá no Dunkin' Donuts, lá de Danvers. Até ela já disse que eu posso arrumar ali que ela vai acertar. Então tá aqui, gente. O que vocês acharam? Gostaram do carro? Comentem, se querem mais vídeos comentando deles sobre detalhes, mesmo tecnológico e tudo mais, eu posso fazer um vídeo mais profundo pra vocês. Tá certo? Valeu, gente. Até mais e tchau, tchau.